Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Salve, salve, simpatia! Uma ótima noite para você se você está acompanhando esse vídeo e não é ao vivo. Então, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você está acompanhando, é importante que nós temos um convidado hoje que é fantástico. Te prepara porque o tema de hoje é psicologia, psique, vamos falar aí das novas profissões no momento pós-pandemia. Será que as pessoas estão preparadas para o pós-pandemia? Nós estamos recebendo o andradense, mas que empreende em São Paulo, Márcio Santangelo, psicólogo. Bem-vindo, Márcio, ao Estúdio 46. Muito obrigado, Elias. É um prazer estar aqui, né? Como você disse, eu sou filho da terra, né? Nasci aqui, meus pais são daqui, minha família toda é daqui. Amo essa cidade, né? Vivi aqui por aproximadamente 22 anos. Estou sempre em São Paulo, mas com um pezinho aqui. Obrigado pelo convite. Para quem está em casa, Márcio, fala aí. Você é psicólogo formado, mas tem também a pós-graduação. Qual que é a sua especialização hoje? Qual que é a área que você atua? Sim, eu me formei na Unify, em São João da Boa Vista. Depois acabei indo para São Paulo. Fiz alguns cursos em gestão de RH, ambos pela FIA USP. Gestão de RH, gestão de negócios, MBA em recursos humanos. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em trânsito. Depois um curso para a Polícia Federal, para a arma de fogo. E agora eu estou fazendo um curso de pós-graduação em perícia psicológica e psicologia jurídica. Fantástico. Então, só para você ter uma noção aí do naif, né? Do nosso bate-papo dessa noite com o Márcio Santângelo. Vai ser fantástico. Então, você que está acompanhando aí, pode inchar no modo podcast, porque a partir de agora o assunto vai ser muito interessante. Falando sobre profissões. Você que quer mudar de profissão. Você que não entrou ainda nesse momento pós-pandemia. Está com a cabeça assim, meia longe. Hoje, Márcio, pós-pandemia, as pessoas já se adaptaram bem? Porque a gente vê que a vida está voltando ao normal, já acabou a máscara. E aí, profissionalmente, as pessoas já estão normais? Olha, Elias, grande parte da população conseguiu se adaptar, sim. Há esse novo normal que a gente chama. Mas a gente tem uma grande massa ainda de pessoas que ainda não conseguiram se adaptar. E, como eu digo isso, é porque o trabalho mudou. O formato de trabalho mudou drasticamente. Hoje em dia, a pessoa não precisa estar se deslocando até aquele ambiente de trabalho. Não sei. Em Andradas é um pouco mais tranquilo. Mas se você pega uma cidade como São Paulo, você fica uma hora e meia no trânsito para chegar no seu escritório. Uma hora e meia para voltar. Isso é um custo de oportunidade. É um momento da sua vida que você poderia estar com a sua família, poderia estar fazendo um exercício físico, estudando. Só que quando eu digo que não voltou de forma plena e completa, isso porque as empresas ainda continuam exigindo que alguns funcionários, alguns profissionais, mesmo aqueles, sabemos que nem todos podem fazer um home office ou trabalhar no modelo híbrido, mas ainda exigindo. Se você olhar aí, o próprio Facebook, a própria Google, estão exigindo que alguns funcionários, a maioria dos funcionários, retornem aos escritórios. Até mesmo o Elon Musk exigiu lá os funcionários da Tesla, ele que é todo ligado em tecnologia, inteligência artificial, que é trabalho em loco. Como que você vê? O que você acha? Eu vejo que há um conflito de gerações. Se você pega pessoas aí da geração baby boomer, da geração X lá, que tem aquele modelo de trabalho, aquela pessoa que entra, ela quer ficar naquela empresa durante um longo período de tempo, galgar um posto, começar como auxiliar e chegar a gerente, e se aposentar naquela empresa, é essa pessoa que tem maior dificuldade. E, infelizmente, nós temos alguns executivos que são dessa época. Então, a adaptação foi muito drástica para essas pessoas. Eu trabalhei, eu estava numa empresa de varejo, no Walmart, na época, eu era gerente nacional de RH, e os executivos já tiveram muita dificuldade para sair para a pandemia, colocar simplesmente 18 mil pessoas em home office. Então, hoje, a gente, aqui no estúdio, principalmente, a gente tem muitos clientes, são empreendedores, né? A gente trabalha com os melhores do ano, sempre conversando com empreendedores de vários setores. É empreender? A cabeça tem que estar boa também para poder empreender nesse mundo pós-pandêmico? Eu acredito, Elias, que essa é a chave, essa foi a virada de chave, né? Falando mesmo das gerações, né? Se você pegar as pessoas mais jovens, que estão saindo, entrando na faculdade, elas não querem mais um emprego fixo de carteira assinada. Eu notei os jovens, eles trocam muito rápido, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem até um termo que está surgindo na internet aí, que chama desemprego silencioso, traduzido direto por português, onde esses jovens aí da geração Z, eles só fazem aquilo que é esperado deles dentro das empresas, porque eles estão refletindo, né? Isso tem teorias atrás disso, se é aquilo que eles querem mesmo, né? Então, muitos jovens hoje, eles querem ser gamers, querem ser youtubers, querem ser influencer digital, né? Não que não sejam profissões importantes, mas para você chegar é um pouco mais difícil. Só que nós temos muitos jovens empreendedores. Eu faço parte de uma rede que chama Cubo Itaú, que fica em São Paulo, né? E lá é um pool de startups, digamos assim. Lá você tem os meninos de 20, 22 anos, chinelo, CEO de empresa. Empreendendo? Empreendendo, né? Montando uma startup, né? Não tem mais terno, não tem mais gravata. Então, o que eu posso te falar que esse novo estilo, né? Da pós-pandemia, o que se valoriza é a especialidade. E eu posso te falar que às vezes nem é tanto a grade curricular o quanto aquela pessoa estudou. Mas o quanto ele tem de conhecimento e ele pode contribuir para serviços, né? Ou qualquer coisa que ele seja bom naquilo que ele faz. Agora, Márcio, você sempre trabalhou com RH, com análise das pessoas na hora de pegar um emprego. Para o jovem que está em casa, né? Acompanhando. Você, jovem, que quer um novo emprego. O que não calar para um psicólogo que está lá? Às vezes a empresa é o sonho, mas para entrar naquele sonho, né? Que é para a pessoa trabalhar, tem alguém que vai estar avaliando. O que não falar no momento de avaliação? Na verdade, isso vai depender muito, né? Do entrevistador, né? As etapas de avaliação hoje, elas estão mais online. Então, esse jovem, a primeira coisa que ele tem que ter, Elias, ele tem que ter uma familiaridade com a tecnologia da informação, né? Ele tem que saber se posicionar no Meetings, saber se posicionar no Teams, né? Conhecer o mínimo ali de toda essa parte digital, porque na maioria das vezes essa entrevista não vai ser física, né? Segundo, né? Ele vai passar por uma bateria de testes, provavelmente online também, mas o que ele, na verdade, eu nem diria não falar. O que ele tem que falar é aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer para a vida dele. Porque o entrevistador experiente, ele tem um ouvido muito apurado. E ele consegue entender o que a gente chama na psicologia de desejabilidade social. Ou seja, eu vou falar para você aquilo que você quer ouvir. Isso ele não deve fazer. Então, a gente tem que estar preparado. E hoje, antigamente, na nossa época, né? A gente tem que ter um bom currículo, né? Escrever lá o currículo com as aspirações, qual que é o... Hoje é o LinkedIn. Tem que ter um LinkedIn preparado para atender o mercado? Exato. A gente conversava até um pouco antes de entrarmos no ar, né, Elias? Que hoje as redes sociais, elas estão muito difundidas, né? Nós temos aí o Instagram, o Facebook, o TikTok, né? Entre outras, mas essas são as mais famosas, né? Mas quando você pergunta para um jovem, né? Ou até mesmo um milênio aí de 30, 35 anos, o que é o LinkedIn? Eles não têm, eles não sabem. E é uma ferramenta que está há quase 20 anos no mercado. Em São Paulo, você não consegue empregos com currículos físicos. Hoje, 72% das vagas da região sudeste e região metropolitana de São Paulo são conseguidas através do LinkedIn. Eu, quando, eu nunca fui, nem sempre fui empreendedor, tive 16 anos de carreira em RH, e quatro empregos eu consegui pelo LinkedIn. Quatro empregos você conseguiu. Agora, falando de Marcio Santângelo, saiu de Andradas e foi para São Paulo, como que foi essa aventura de sair de uma cidade aí de 40 mil habitantes e partir para a Megalópole, São Paulo? Aquele bicho papão que tem lá Marginal Pinheiro, você fica duas horas no Tietê, como é que foi? Para desespero da minha mãe, né? Eu sou filho único, né? Quando eu resolvi sair daqui, na época eu trabalhei, trabalhei numa empresa de loja sanitária grande aqui em Andradas, comecei como operador de produção, né? Trabalhei oito anos nessa empresa, né? Que me ajudou demais, diga-se de passagem, porque foi lá que eu tive ali metade da minha faculdade paga, né? E depois, a área de psicologia, Elias, ela exige que você, nos últimos dois anos, você foque praticamente integralmente nos estágios, né? E aí eu acabei indo fazer um estágio na International Paper, que é a antiga Champion, a Nimojiguassu, que agora é outro nome que eu não me recordo, mas trabalhando já como estagiário de equitamento de seleção. Então, dali, né, eu tive uma oportunidade de ir para a Delphi, que hoje chama PITB, mas fica em Pinhal, como psicólogo organizacional, ou seja, eu nunca cliniquei, né? Eu sempre trabalhei nessa área de RH, nessa área de psicometria, que é a estatística aplicada a testes, e dali, aí sim, surgiu a oportunidade para São Paulo. Não levaram a sério até que eu ia, mas eu acabei indo, conheci a só 25 de março e a Santa Efigênia, né? Foi uma coisa interessante de ir lá, eu fui galgando outros postos, fui passando por outras empresas, passei por empresas multinacionais, francesas, americanas, farmacêuticas, né? Ajudei na Joint Venture, na fusão da Cousin com a Shell, que virou raiz, hein? Fiquei na Colômbia uns dois meses, fui para a Precicaba, morei em Santos, então a minha vida, assim, foi bem divertida. Colômbia, você tem que contar essa história para a gente, o que você foi fazendo na Colômbia? Foi uma passagem, quando eu estava em uma empresa de commodities, eu fui lá conhecer um pouco da operação de café, porque lá são os melhores cafeicultores que existem, né? Mas eu fiquei, morei no Rio um tempo também, durante seis meses, então eu já rodei bastante, né? Mas estou com um pezinho aqui em Andradas. Você ia montar um escritório em Andradas? Você ainda pretende montar, tem essa ideia? Ou São Paulo é um foco e tem que ir para São Paulo? Eu fiz, inclusive, uma pesquisa de opinião aqui na cidade, né? A gente estava até com um investidor para trazer para cá uma empresa de empregabilidade, para ensinar realmente esses jovens o que é o LinkedIn, fazer uma rede, como se portar no LinkedIn, o que é um Teams, né? Independente do nível de escolaridade dele, ele pode ser lá um ensino fundamental incompleto até o ensino superior, mas para ele conseguir se inserir no mundo digital. Mas a pesquisa, a nossa pesquisa apontou que a gente não teria mercado naquele momento. Andradas é uma cidade fantástica, mas ainda é uma cidade pequena, né? E muito próxima de grandes centros, então tem que partir para grandes centros. Daqui a pouco você vai falar para a gente da área de psicologia, né? Do geral da área de psicologia, como que é atuar na área de RH. Antes disso, nós vamos sair e fazer uma pausa aqui para o café. Enquanto o Márcio, vou presentear o Márcio, inclusive, aqui com o livro Vinho Política, melhor livro de vinhos do Brasil, eleito pela Gourmand International. É presente aqui para o Márcio e o livro Vinho Política está à venda no Mercado Livre. Você pode comprar aí o livro Vinho e Política através do Mercado Livre. União Financeira, mais dinheiro para realizar os seus sonhos na hora de reformar a sua casa, pagar aquela dívida ou ajudar o seu filho, a sua filha. A União trabalha com toda a linha de empréstimo consignado para aposentado e pensionista. Fica na Major Bolivar 382, no centro de Andradas, o telefone é o 37315531. Também junto com a gente, a MDSign. A sua empresa, se precisa de adesivos, banners, fachadas, as fachadas comerciais, procure a MDSign, tá? No Instagram, arroba MDSign Andradas. Café Andradense, já experimentou café Andradense? Se você não experimentou, experimente. É um café delicioso, o café Andradense à venda nos melhores estabelecimentos de Andradas. Você de fora pode também conhecer o Café Andradense através do Instagram, arroba Café Andradense e Clube Rio Branco, que é o clube completo. Tem academia, tem artes marciais, tem eventos fantásticos. Teve aí show esse final de semana no Clube Campestre. Você pode ficar sócio do Clube Rio Branco através do telefone 3731545. Vai lá na secretaria do clube, procura lá o pessoal. Você vai ver que tem planos especiais, tanto individual como planos familiares. Vai ser muito bom. Tá chegando já em breve já o verão e aí tem um clube campés com as piscinas. Meu amigo, vale a pena. Bom, voltando aqui com Márcio Santangelo. Márcio, psicologia, nós falamos assim da área de RH, mas é uma área muito ampla. Onde hoje o jovem tem espaço para novos psicólogos ou não? Com certeza, Elias. Hoje a psicologia é vista para aquele jovem, aquela pessoa que entra na faculdade de psicologia pensando geralmente apenas em clínica. Porque é a área. E outra, a psicologia brasileira, a maioria das faculdades, com exceção de algumas, ela tem uma orientação que a gente diz mais voltada para a clínica. Só que dentro da psicologia a gente tem a psicometria no common crew, que é a estatística aplicada à psicologia. Você tem psicologia organizacional, psicologia forense, psicologia jurídica, que parecem idênticas, mas não são. Uma em perícia, a outra em defesas. Você tem psicologia hospitalar, neuropsicologia, você tem uma gama de áreas da psicologia que o jovem hoje pode trabalhar. Psicologia escolar, entre outras. Só falar aqui, a gente vai ficar 20 minutos falando de todas as áreas que existem dentro da psicologia. Então o jovem hoje é como se fosse uma medicina. A medicina, a pessoa entra para fazer medicina, depois ela vai fazer lá a sua residência em dermatologia, em alguma psiquiatria. E a psicologia também tem as suas sub-áreas. Então vai se especializando depois. Aliás, a gente estava comentando, né? Qualquer profissão, não só a formação hoje é importante, mas cursos, pós-graduação, é importante a pessoa continuar no mercado e continuar atualizada, porque tudo muda a cada momento. Agora, Márcio, no pós-pandemia, nós notamos que o mercado de carro mudou. O jeito de se comunicar, as pessoas mudaram o hábito, até mesmo de alimentação, né? Muita gente que comia fora está comendo em casa, as pessoas que mudaram o jeito de comunicar através das redes sociais, até mesmo as pessoas mais de idade tiveram conexão com os parentes através de redes sociais. Tudo mudou. E voltando lá no começo, a profissão pós-pandemia mudou também, né? Totalmente. Hoje, se você pegar um profissional pós-pandemia, ele está num horário, ele está num momento híbrido, né? Primeira coisa, ele está num momento híbrido, ou seja, às vezes ele trabalha em casa, às vezes não. O jovem hoje, ele não quer carro, né? Ele vai sempre utilizar um transporte Uber, alguma coisa nesse sentido. Não quer casa, ele vai morar no House ou no Airbnb, perdão. Então, assim, a forma de se mudar hoje, o escritório, né? Volto a dizer, não todas as profissões, mas o escritório virou uma mochila. A gente tem um conceito que chama Nomad Worker, né? Que tem pessoas que saem e vão trabalhar na praia, né? Ficam lá uma semana, uma semana e quinze trabalhando. Então, esse conceito mudou, né? Então, a pessoa, ela não quer mais posses, ela não quer ter um apartamento, né? Ela quer ter qualidade de vida e fazer aquilo que ela gosta. Isso, pelo que eu tenho notado, foi a grande mudança que marcou a pós-pandemia nas carreiras que se permite fazer nesse formato híbrido ou totalmente online. Mudou muito, né? Mudou, eu acho que, assim, a pandemia, ela veio pra mudar muita coisa. O jeito da gente pensar, o que você falou mudou muito a questão do emprego. As pessoas, na nossa geração, você entrava na empresa, vou até aposentar até o final. Hoje já não, muito rápido, né? É muito rápido. E interessante também a questão do carro. O carro é um item que, das gerações, nossa, eu tenho um bem, né? Um carro, o jovem não esquenta conhecer o que você falou, eles estão lá com o Uber, talvez até carros compartilhados, que é o futuro do meio de transporte, né? É isso. E também, né, Elias, no que tange a parte de trabalho. Hoje, os jovens, eles não querem trabalhar só pra uma empresa. Hoje, nós temos uma área, que inclusive é uma dica que eu deixo pros jovens, que é a área de desenvolvedor, a área de tecnologia, que tá extremamente alta, né? Hoje, nós temos, na nossa área de TI, lá na MS Avaliação, e nós temos programadores que trabalham pra três empresas, e algumas na Índia. Eles trabalham aqui no Brasil pra uma empresa do Canadá, né? Então, assim, eles não querem ter carteira assinada, eles não querem, eles querem receber como PJ. Então, essa foi a grande mudança, que contrasta bastante com a época dos nossos pais, né? Inclusive, com o início da minha entrada no mercado de trabalho, que foi há mais de 20 anos atrás. Legal. Quem quiser saber mais informações sobre carreira, sobre a parte psicológica, como procurar, como encontrar você, Márcio? Hoje, é só entrar no site, é msavaliacão, avaliação, né, ponto com. Lá a gente tem várias dicas, né, o que é a parte de avaliação, quais são as empresas, as principais players, né? A gente tem o nosso blog também dentro do site, né? Então, é só entrar, www.msavaliação.com. Legal. Para os empresários que nos acompanham, existem algumas empresas de András, nós temos grandes empresas que já atuam em São Paulo, mas existem aquelas pequenas que estão começando agora e querem ir para grandes centros. Qual é a dica aí pra enfrentar um grande centro como São Paulo? A dica é você se adaptar ao ambiente mais agressivo da cidade de São Paulo, né? Porque São Paulo, ela é uma cidade extremamente democrática, só que ela é muito agressiva, agressiva no que tange à competitividade, né? Então, assim, uma empresa que quer migrar para um grande centro, não precisa ser São Paulo, pode ser BH, algum outro local, né? Ele tem que estar muito bem estruturado, né? Muito bem estruturado no que eu digo, não só de finanças, mas também de estratégia. E no que ele pode oferecer, né? E eu sei que tem muitas empresas aqui, né? Que são idiosincráticas aqui, que se for para São Paulo, né? Vai fazer um puta de um sucesso, né? Que a Andradas é um celeiro de boas empresas. A gente tem aqui a Cafeicultura, a gente tem aqui a Vinícola, a gente tem aqui várias empresas que são já conhecidas no Brasil todo, não só em São Paulo. Então, para um pequeno empresário, um médio empresário que quer se aventurar para São Paulo, ele tem que estar estruturado. Tem um business case, um plano de negócio muito bem montado. O custo de São Paulo também é muito alto, né? Às vezes o faturamento de São Paulo é astronômico, mas também o custo, o custo de vida em São Paulo é diferenciado. Não tenha dúvida disso, né? Hoje, se você for alugar uma sala, hoje o meu escritório são três unidades. A nossa matriz fica na Avenida Paulista. Puxa vida. Quanto é um aluguel na Avenida Paulista hoje? R$3.000,00 uma baia. Puxa vida. Então, se você tem quatro baias, você paga R$12.000,00 para cada funcionário. R$3.000,00 uma baia. Por baia que é o... Por baia, que é um co-working. É um co-working, né? Então, você geralmente compra duas ou quatro baias, né? Então, é um custo realmente muito absurdo. Fora o aluguel, que você não pode estar muito longe, porque também o trânsito de São Paulo, você perdeu horas no trânsito. Estacionamento, aí por aí vai, né? Mas é assim, se você tiver um business plan, aí tiver um orçamento muito bem regrado, né? Ou um empreendedor que realmente... Cara, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir alguns clientes. Eu tenho que chegar nesse nível para conseguir. Não é chegar e alugar primeiro quatro bais. Aluga uma, né? Aluga um co-working, um escritório que só tem o telefone. Você vai pagar lá um endereço fiscal, né? Então, assim, é começando aos poucos, né? Você não pode chegar em São Paulo com tudo. Tem uma empresária que sempre nos acompanha, já esteve aqui também. Ela fala que Andradas é uma das cidades mais difíceis de se atuar. É uma cidade extremamente competitiva. O produto em Andradas você faz muito bem feito ou você não faz, né? E qualquer produto em Andradas, desde as pequenas empresas, as grandes empresas, tem condição de disputar o mercado nacional. O vinho de Andradas é muito bom. Se compara às vinícolas do Sul ou até vinícolas internacionais. Com certeza. As fábricas de bolachinha, né? Que são bolachas caseiras de Andradas, fantásticas também. O café produzido em Andradas tem uma qualidade fantástica. tem um produto muito bom, né? E uma proximidade de São Paulo também. É muito perto, né? Como eu digo, hoje eu estou três dias aqui, quatro lá ou vice-versa, né? Então são duas horas e meia. Andradas realmente é uma cidade, além de ser uma cidade turística, uma cidade que muita gente conhece. É incrível, Elias. Quando você fala, eu sou de Andradas, eu conheço. Eu já passei por lá. Ah, eu já fui lá, eu já comprei isso lá. Ah, já comprei queijo, já comprei vinho, né? Então eu me sinto muito orgulhoso. É uma referência, né? É uma referência. É uma referência. Assim como Poste Caldas, Zé Andradas. E referência nesse quesito, a questão do produto andradense, né? Exato. Qualquer lugar que você vá, tem produto andradense em algum lugar. Ou tem as louças sanitárias em algum lugar. Ou vinho andradense, alguém já conheceu, já veio a turismo. Inclusive, Andradas tem um potencial gigantesco. Nós estivemos conversando já com o pessoal, eles falaram que Poste Caldas é uma cidade turística, mas não tem muito o que o turista fazer. Mais do que dois dias lá, ele conhece tudo. Então Andradas é uma opção para o turista, para ter diversas fábricas de produtos diferenciados. Exato. E além do turismo gastronômico também, que a gente oferece aqui. Muito bom. E diferencial de preço com o São Paulo. Você tem acompanhado aí as pubs, os restaurantes e bares paulistas à noite andradense. Muito boa. Gastronomia andradense fantástica, oferece de tudo. E com preço bem mais acessível. Não tenha dúvidas. Com certeza. Márcio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi fantástico. Desejo aí você um bom retorno a São Paulo. Márcio, que é filho da terra aqui. Os pais do Márcio são fantásticos. Fantásticos e com certeza também estão acompanhando aí essa entrevista. E sempre quando a gente vê um andradense fazendo sucesso em outras cidades como é São Paulo, a gente fica aqui sempre na torcida. Parabéns aí por ter enfrentado. Não foi fácil sair de Andradas e enfrentar uma grande cidade e voltar como vitorioso e continuar na luta, na guerra. Parabéns. O Márcio tem um gosto também por música, né Márcio? Já tinha uma banda em Andradas? Uma banda de rock? Sou baterista. Ainda tenho um estúdio lá no fundo da casa dos meus pais. Ainda toco bateria. Ainda toco bateria. Toco bateria. Já toquei já, muitas vezes no Rio Branco. Como é que chamava a banda? Jack Pimenta. Jack Pimenta. Um rock and roll. Isso mesmo. Continua gostando do rock and roll ainda. Continua gostando do rock and roll. Então tem uma bateria lá no fundo. Tocamos em vários Halloween's aí no Rio Branco. Eu tenho um carinho muito grande pra essa cidade, Elias. Então exatamente por isso que na época da pandemia eu voltei pra cá, tive essa oportunidade de cuidar aqui dos meus pais. E agora eu fico nesse modelo mais híbrido aí. Legal. E São Paulo tem uma noite boa? As pubs paulistas? Sim, São Paulo é uma cidade que nunca para, né, Elias? Então assim, só que no momento realmente a empresa exige muito, né? Muitas viagens. Então às vezes finais de semana eu tô trabalhando, tô dando curso ou estou fazendo curso. Mas sim, a cidade de São Paulo é uma cidade assim, é muito boêmia, né? Então pra quem gosta... Perfeito! Nós falamos com o Márcio Santangelo, psicólogo especialista, hoje falando das profissões pós-pandemia. Você está preparado para as profissões pós-pandemia? Se gostou desse vídeo, comente, compartilhe, curta. Se você não é inscrito ainda no canal Estúdio 46 no YouTube, inscreva-se no canal. E nós estamos aí na nossa meta, chegando na nossa próxima meta. Então inscreva-se no canal, é muito importante você estar junto com a gente aí no canal. E também ativar o sininho para ter novas notificações de vídeos novos chegando aqui no YouTube. Se você está no Facebook, né? Inscreva-se aí também, siga o Estúdio 46 no Facebook. Forte abraço a você, uma boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, gente! Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista. Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.